Pronto, chega. Vamos lá, vamos começar? Eu tô só esperando isso. Então vamos lá. É só o que eu tô esperando aqui, Teteu. Vamos lá. O Matheus tá aí? Tá ali, ó. Aniversariante. Meu aniversariante. Semana do Matheus. Eterno. Olha o tamanho, meu amigo. Isso aí é o melhor. E aí, tudo bem? Tá almoçando. Almoçou? Tá almoçando. Então vai lá. Isso aqui, rapaz, ó. Puro poder. Tem uma cena aqui agora, né? Há alguns anos, ele ficava no meio da sua perna. É, não. Se ele vinha de lá, ele nem tinha conversa. Ele vinha de lá, encaixava aqui, botava a cabeça aqui assim. A cabeça aqui ficava. Agora ele tá te olhando de cima pra lá. Até o fim do programa, deitadinho no colo do vovô. Horas. É. Lembra? Ficava aqui assim. É, ele chegava a vir mais cedo, vinha direto pro colo do vovô. Agora, é o vovô que vai pro colo dele. Agora ele já vai. Ele tá assim, na altura da mãe. Daqui a pouco ele passa o pai. Vai embora. Até o fim do ano. Já calça o sapato, que o pai já é herdeiro dos sapatos dele. É. E eu acho que daqui a mais um ano e meio ele me passa também. Vai embora. Dois anos no máximo. Não tem conversa não, cara. Não tem conversa. Mateus é Mateus. E aí? Caião, o tempo passa, né? É, boa. Sexta-feira teve papo de graça. Ontem eu e a Adriana estávamos assim, uma hora da manhã olhamos um pro outro. Aí me deu assim aquele amor por ela. E eu vi que ela me olhou com aquela ternura. Aí eu falei, meu amorzinho, vamos aproveitar o nosso tempo, porque ele vai passar bem rápido. Aí eu vi as lagrininhas nela e em mim, nada nostálgico, só assim, a alegria de pensar que a gente viveu, com a graça de Deus, vai viver metade da vida juntos. Eu nunca pensei que fosse ter essa longevidade para viver com ela. Pensei que eu ia morrer. Eu pensei que a essa altura eu já ia estar morto há uns 10, 15, 20 anos. O que é que é? O que é que é? Você teve essa... Não, não é cabeça não. Eu tinha todas as razões orgânicas para crer nisso. O médico já me deu seis, oito anos de vida, há oito anos atrás. E eu estou aqui. Na época do Stentz, lá? É, que estava muito mal. Muito mal, muito mal. Eram quatro avaliações, todas disseram a mesma coisa. E eu estou aqui, cada vez melhor, cada vez mais forte. E eu não sei o que está acontecendo, mas sei que Deus é bom. Amém. Obrigado. 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 Obrigado.